Salve Jesus, Salve Maria Santíssima, quanto mais o mundo é assediado, mais as pessoas se torno indiferentes, indiferente ao mal, indiferente ao bem, quanto mais os problemas assolam a nossa cabeça, mais nos tornamos indiferentes, indiferentes àquilo que acreditamos, indiferente à nossa fé, indiferentes à capacidade que nós temos de mudar, de transformar, de materializar o nosso caminho. Cristo sempre alertou que não sejamos mornos, que escolha, escolha entre ser frio ou ser quente. São dois lados de uma mesma moeda. Aqueles que escolhem ser frios, estes não se veem mais amor nas coisas, estes desistiram, estes não se preocupam mais uns com os outros, estes enfraqueceram-se na fé e só voltarão novamente a se reacender em outra oportunidade, quando o Espírito novamente compreender o tempo que perdeu. Aqueles que são quentes, é porque deixam a fé acesa em seus corações. O problema vem, mas a fé continua lá. A dificuldade vem, mas a fé, a fé sempre estará lá. Todo mundo, todos vão trazer problemas, dificuldades, mas a fé, a fé sempre será o sustentáculo de amor que vai lhe ajudar a materializar tudo o que precisa. Aquele que é morno, que não é nem frio, nem quente. Saúde. Este que é indiferente, indiferente à dor do próximo, indiferente ao problema do outro, indiferente àquilo que o outro lhe pede, indiferente ao sorriso de alguém, indiferente à necessidade de alguém. Este diz o Cristo, antes tivesse vomitado de vossas bocas. E vomitar é colocar para fora, é tirar de dentro de si tudo o que incomoda, que atrapalha, enquanto o Espírito ainda tem condições de melhorar, de mudar, de transformar. nunca seja indiferente com ninguém. Se alguém por acaso bater a tua porta e quiser apenas conversar, não seja indiferente. Porque um dia, um dia você também baterá a porta de alguém e também rezará para que do lado de dentro, alguém lhe abra a porta. Se alguém um dia querer apenas um pouco da tua atenção, querendo apenas os teus ouvidos, para poder falar um pouco mais, não seja indiferente. Porque aquele que vive em solidão, que não tem ninguém para conversar, é tão pobre quanto aquele que não tem nada em sua vida para oferecer. Não seja indiferente com aqueles que estão dentro das vossas casas. Não é porque você conhece os rostos e é familiar as atitudes, que eles não precisam, não precisam, não precisam da vossa atenção. Muitos pais estão sendo indiferentes. Muitos homens e mulheres estão sendo indiferentes. Muitas pessoas acham que tudo que está errado, simplesmente é normal. Não há nada o que fazer. Não há nada o que mudar. São poucos os que estão certos e muitos os que estão errados. não pensamos assim. Não somos indiferentes à dor de ninguém. Não somos indiferentes ao ignorante. Não somos indiferentes ao sábio. Não somos indiferentes ao pequenino e nem tão pouco àquele que é maior. Porque quando tu começa a ver a diferença das coisas, tu começa a escolher o teu lado. Qual lado tu quer estar? O lado dos frios, o lado dos quentes. Mas nunca do lado dos mornos. Porque os mornos são indecisos. Os mornos passam vida após vida. E ainda continuam confusos, inquietos, intolerantes. Nunca seja indiferente com aquele que te pede ajuda. E nunca seja indiferente com aquele que quer que quer te ajudar. Se tu trabalhar desta forma, tu sempre vai conseguir resolver todos os problemas de vossas vidas. Cristo não foi indiferente a Madalena. Cristo não foi indiferente a Judas. Cristo não foi indiferente a Salomão. a todos os outros que passaram pela história antes dele. Cristo sempre fez com que todos se sentissem diferentes e ao mesmo tempo iguais. Diferentes da maldade humana. Diferentes da ignorância humana. Diferentes do medo. Diferentes da soberba. Diferentes da intolerância. Mas iguais em amor. iguais em amor. Iguais em fé. Iguais em caridade. Iguais em força. Iguais em poder. Iguais a Deus. Mentalize o que tu quer para vós. Mentalize o que tu quer para os teus irmãos. Comece agora a mentalizar que aqueles que erram contra ti precisam de ti. Que aqueles que fazem mal contra ti ainda vivem em ignorância e por estarem ignorantes eles não conseguem entender. Se tu hoje percebe algo a mais se tu hoje consegue entender um pouco mais é porque tu já não é mais indiferente ao conhecimento. Já não é mais indiferente as leis de Deus. Já não é mais indiferente ao amor incondicional que cura todas as feridas que traz equilíbrio a todos nós. É esta diferença que Cristo nos mostra quando Ele se apresenta diante de nós e nos faz entender que somos únicos diferentes talvez na forma mas iguais na essência e nunca indiferentes àquele que precisa de nós. que Deus bendiga a todos nós. Gracias. Obrigada. 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 Obrigada.